Gente, o senhor vai responder as Forças Armadas? O senhor vai deixar o código contra-imposto? O Brasil precisa estar em resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané. Não há mola. Pessoal, acabei de chegar das manifestações pacíficas em frente ao QG de Brasília e a gente estava participando de um momento de adoração e intercessão e o senhor me levou ao quebrantamento e às lágrimas ali. Enquanto eu orava pelo presidente. Isso é urgente. Eu me envolvi diretamente com política em 2022. Teve um momento que eu fiquei três dias de cama. Parecendo que eu estava numa profunda depressão. O nível de batalha espiritual é outro. Então eu peço a você cinco minutos no seu tempo agora. Cinco minutos. Ore pelo presidente, pela sua esposa e pela sua filha. Em nome de Jesus. Por sanidade mental, inteligência emocional e saúde relacional na família. Imagina a pressão que esse homem está sofrendo. Como o pai assiste TV com a filha. Sem dúvida, eu e minha esposa fomos parados por volta de 70 a 100 irmãos em frente ao QG. Gente de todo o Brasil. Gente com esperança pelo futuro da nação, pelo futuro da igreja. Estão emocionados em ter um pastor junto com eles. Estamos numa crise de fato de liderança. Parte do nosso povo evangélico se sente desamparado e órfão por parte dos seus pastores. Que entendem que evangelho é praticado apenas muro adentro, quatro paredes adentro. E até censuram esses irmãos que estão exercendo sua cidadania e lutando de maneira profética pelo destino do nosso país. Quero deixar aqui mais uma vez o meu respeito, a minha oração e a minha gratidão a vocês. Vocês estão lutando e construindo a igreja dos nossos netos. Deus abençoe. Meus irmãos, de fato nós estamos numa guerra tenebrosa. Tem mais de uma hora que eu postei um vídeo pedindo, solicitando vocês para orarem cinco minutos pelo presidente. Marquei o presidente e como o citei, o Instagram derrubou o alcance da postagem. Vocês acreditam nisso? Eu fui fazer um teste. Fiquei tentando postar o vídeo, não postava. Aí eu tirei as referências do presidente e acabei de repostar o vídeo. Em cinco minutos ele teve o alcance que não teve na última postagem. Porque eu tirei as associações ao nome do presidente e a rede social do presidente. De fato, tire cinco minutos para orar pela vida do presidente. Nós estamos numa guerra fria, simbólica. É brincadeira não, cara.